I'm on so many levels like a beach game time, I can make Deadmau5 spell his name, I turn up my speakers like the average action Hey galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climber Racing 2 E pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui qual tanque de combustível dura mais aqui Eu acho que vocês também gostaram do último vídeo, né? Teve bastante like aí, teve 53 likes, então eu quero ver de novo nesse vídeo bastante like Tenta bater 50 likes nesse vídeo também Que é os dois veículos mais rápidos aí do Hill Climber Racing 2, que é o Supercarro e o Fórmula, né? Que são pra mim e eu acho que pra todo mundo que já tá na cara que os dois veículos mais rápidos aí Os dois carros mais rápidos do jogo é esses dois, ok? Então nesse vídeo vamos ver aí qual dos dois dura mais o tanque de combustível, né? Qual dos dois é o mais rápido, qual dos dois não é o mais rápido Eu já trouxe um vídeo desse e inclusive eu posso trazer mais um, né? Pra gente ver aí se mudou alguma coisa, né? E olha só também o evento Halloween, né? No caso eu tô gravando esse vídeo no dia... na segunda-feira, dia 22 Então é por isso que tá... começa em dois dias e 14 horas Mas no caso na terça-feira vai começar daqui a um dia e 14 horas, né? Se eu tivesse gravando na terça-feira Mas como eu tô gravando na segunda, falta três dias mais ou menos Quarta-feira eu acho que vai chegar a nova atualização aí Então eu vou trazer aí tudo, tudo, tudo que for novidade aí da nova atualização quarta-feira, ok? Então eu vou colocar aqui o... Que nem eu fiz no vídeo anterior, eu vou colocar um do lado do outro Então pra vocês verem... pra vocês verem aí qual foi o mais rápido, beleza? Então vai, vamos nessa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Pra vocês verem... Mas dessa vez vamos colocar peças, né? Porque sabe como é que é, né? Eu quero... Eu quero subir, né? Um pouquinho mais... E eu não coloquei o VIP, né? Eu tô... Inclusive eu troquei... Eu coloquei... É... Outras peças aqui... Pra ver se faz uma diferença... Mas eu não sei, né? Depende aí... Se você... Ou usar... Então coloca aqui também... No super carro... É... É só o veículo que tá no nível máximo, né? Para... É... Aqui pra vocês... Tipo... Tipo o do... Como é que eu posso dizer? Super carro... E o Fórmula são os veículos mais rápidos... Aí tem que ter... É... Como é que eu posso dizer? É... A gasolina deles dura bem mais... Ou bem menos, né? No caso... Do que o Super Diesel... Com o tanque, né? Que eu trouxe pra vocês... No... No último aí... Qual dura mais... Então... Muito top... Ó... Vamos lá... Vamos mais uma vez aqui... E comenta aqui embaixo... Qual... Vídeo vocês querem que eu traga, né? Provavelmente... Quinta-feira... É... Vocês podem comentar aí... Algum tipo de... Sugestão de vídeo... Eu vou trazer também... É... Eu tô afim de trazer... Sabe o quê? É um vídeo aí... Que eu já tava pensando em trazer... Só que eu não tô lembrado... Qual é o nome... Eu vou pedir lá no Amino também... E não se esquece... Se você é novo no canal... Não se esquece... Se inscrever aqui no canal também... Deixar seu like... Que vai ajudar demais aí... Deixa o like... Vai apoiar eu trazer mais vídeos aí... De Rio Clamber Racing 2... E também... Ativa o sininho, tá? Pra receber os vídeos... E também... É... Olha a descrição, tá? Tem um Amino... Tem... Olha só... Tem um Amino... Pra você... Trocar ideias comigo... Mandar desafios... Dos inscritos... Tem... Tem também... O... O Discord, né? O segundo link na descrição... O Amino é o terceiro... Tem o Discord também... Que eu pretendo trazer... Lives aqui... Conversando com vocês... Lives específicas, né? Tipo assim... Conversando com os inscritos... Posso trazer também vídeo... Vocês comentem aí embaixo... Que... Vai ser muito bacana... Então... Eu vou... Acho que eu vou pedir lá no Amino... Essas ideias... Beleza? Tem também a CubeTV, tá? Que eu trago live... Todo... Todo dia não... Segunda, sexta... Eu vou tentar... Eu tô tentando trazer... Segunda, sexta, live aí... Lá na CubeTV, ok? Então... Corta o link na descrição... Tá tudo direitinho aí... Tá tudo certinho aí... Na descrição, ok? Primeiro link... É pra você me adicionar no jogo... E para as pessoas que não estão conseguindo me adicionar no jogo... É porque eu acho que eu já tô cheio... Tipo, eu tô com mil amigos... Então... Eu não sei se tá funcionando... Se tá adicionando mais amigos aí... É... Eu acho que é por causa disso... Eu não sei... Eu tenho muitos amigos... Então... É... Eu acho que já lotou, né? A quantidade de amigos... Então é por isso que não tá enviando... Ou seja, eu não tô mais conseguindo entrar, né? Mas... Eu sempre trago aí... Vídeos de Reclaim Racing 2 todos os dias... Inclusive também tem... Meu Twitter e Instagram aqui na descrição, tá? Se você quiser me seguir lá... O Instagram é... ArrobaVitoriGameplays... Também no final do vídeo vai aparecer o nome lá... Se você quiser me seguir no Instagram... Que eu tomei todo dia posto... É... Ristros, né? Lá no Instagram... Então... Se você quiser me seguir... Me segue lá... E também muito obrigado aos 2.000... 2.500 inscritos... É muito obrigado mesmo... Tamo chegando aí a 3.000 já... Eu... Eu vou ver se eu trago uma live aí... Seria bacana... Mais live todo... Todo sábado eu trago live aqui no YouTube... Então já é de costume... Assim... Trazer de evento... Mas não vai ser diferente... Nesse sábado agora dia... Hoje é dia 22... No sábado do dia... 27... 27... Né? Eu vou trazer... Mais uma live aí... De reclamar de dois... E talvez... Ou vocês querem que eu traga uma live assim... Conversando com vocês... Seria bacana, né? Eu vou ver se eu trago uma live aí... É... Com um especial de 2.500 inscritos, né? Conversando aí com vocês pelo Discord... Seria bacana... Acho que eu vou trazer isso mesmo... Então não se esquece de comentar aí embaixo... E vai deixando seu like aí... Compartilha também o vídeo... E ativa o sininho, tá? Pra você receber... Os vídeos novos... Todos os dias... Ok? Deixa o like aí... Que eu quero ver se... Esse vídeo vai pegar a mesma quantidade de likes... Que pegou... Ou até mais, né? O vídeo... O meu primeiro vídeo de... Qual combustível dura mais, né? Que esse já é o segundo... E já que vocês também estão gostando muito... Eu vou trazer mais aqui... Mas eu primeiro... Eu quero fazer as comparações... Com os veículos nível máximo, né? Aí depois eu vou ver se eu trago com... É... Tipo... Primeiro eu quero melhorar o ônibus no máximo... Pra trazer a comparação dele... Né? Meio que não é comparando, né? Tem a série também comparando... Com o Rio Clamberys em 1 e 2... Inclusive eu vou trazer do Fórmula, né? Acho que... O do Fórmula do 1 também... É só pra comparar, né? Comparar a velocidade... Só pra comparar assim... Como é que é ele, então... Pra ver a diferença... O nome, né? Que geralmente... Tem a diferença também no nome... Então... Só pra dar aquela comparada, beleza? Então vamos agora com o Fórmula... Ok? Acelera, acelera... Vai, vai, vai... Pisa mais um pouquinho... Ok... Então mais uma vez aqui... Vai, vai, vai... Acelera, acelera... Inclusive eu também tô trazendo outros jogos aqui pro canal, tá? Eu vou ver se eu trago, sei lá, PUBG Mobile... E lá na... Assim... Eu parei de trazer live de PUBG Mobile aqui no YouTube... E tô trazendo lá na CubeTV e tá dando muito bem, tá? Então se você gosta de PUBG Mobile... Quer me adicionar... É... Quer jogar comigo... Eu vou ver se eu faço isso lá na CubeTV, ok? Então você é só entrar lá que eu vou mostrar meu ID... Posso fazer também sala personalizada... Mas tem que ter muita gente, tá? Tem que ter muita gente... Na sala personalizada aí também na CubeTV... Olha só, já cheguei em campeão 2... Eu acho que no final dessa temporada eu cheguei em grande mestre de novo... Eu vou ver se eu... Eu acho que eu vou tentar... Certeza que eu vou tentar... Só completar mais um campeão... E chegar em grande mestre... Eu acho que dá pra chegar... Só não consigo ficar em Divino porque eu não sou... Não tô jogando como eu jogava... Assim, eu não jogo constantemente... Ó, vamos lá jogar aqui no Diário... Também... Vamos lá... Com o Fórmula, né? Que foi o veículo aí que durou... Que dura mais o combustível, né? Mas sim, não significa que ele é mais rápido não... Só porque ele dura mais combustível, né? Inclusive eu já fiz um vídeo aí comparando a velocidade... Do... Qual é o mais rápido entre o Supercarro e o Fórmula... E quem ganhou foi o Supercarro... Mas talvez eles tenham atualizado, né? O jogo e tenham, sei lá... Mudado, eu não sei... Mas... Dos dois, o mais rápido é o Supercarro... Deixa eu botar aqui o Supercarro pra vocês verem... Não é lá essas coisas assim... De ir especificamente... Mas os dois são bem rápidos... Se pegar uma reta entre ele e o carro... Ó, tipo o Supercarro e o carro de Rally... Se pegar uma reta, o Supercarro ganha... Sem peça nenhuma... O Supercarro ganha... Porque o Supercarro, ele é focado em velocidade... Não, o carro de Rally não... O carro de Rally é focado em controle... Beleza? Bom pessoal, então é isso... Vou finalizar o vídeo por aqui... Quarta-feira vai ser no mesmo dia que eu vou gravar... Vai chegar a nova atualização que eu vou gravar o vídeo, ok? Então é isso... Valeu, falou, é nóis... Um das juntos depois fico que caiu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha E aí E aí E aí Obrigado.